Like Nostia Ele nunca atrasa tanto, acho que aconteceu alguma coisa, Nastia Vamos ligar pra ele Oi professora, onde você está? Sim, onde você está? Você está bem? Eu estou doente meninas, me desculpe Nós vamos te visitar Já já a gente chega Isso Aham, vamos lá Oi professor, você está bem? Está se sentindo bem? Ele está com frio Precisamos aquecê-lo, vamos Corre Precisamos de água quente Ah, que quente Oh, muito calor Ele está com calor Ele está com calor Que tal a gente pegar gelo então, para esfriá-lo? Ah 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 Não Ah 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 love Ah 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 Ok! Eu não entendo o que isso quer dizer! Vamos assistir um vídeo! Sim! Vamos lá! Uma temperatura abaixo de 36,6 graus Celsius e 98,2 graus Fahrenheit é uma temperatura corporal normal. Uma temperatura superior a 38,5 graus Celsius e 103,3 graus Fahrenheit não é nada boa. Uma temperatura mais alta que isso é uma febre muito alta. Então, isso quer dizer que ele está com febre! Ele precisa de remédios! Isso vai ajudar! Próximo passo, precisamos ventilar o quarto do paciente! Ah, ok! Sim, sim! Vem pra lá! A pessoa doente precisa beber bebidas quentes. Ok! Precisamos fazer uma bebida bem quentinha. Com vitamina C! Mais um pouco? Sim! Sim! Ah, e mais? Uh-oh! Perfeito! Sim! A pessoa doente precisa de descanso e sono. Ok! É ótimo que hoje a gente não vai ter aula. Sim, vamos brincar! Vamos! Ei, meninas! Estou muito melhor! Está na hora da aula! Oh! Estou muito melhor! Estou muito melhor! Estou muito melhor!